Fala pessoal, canivetes e músicas, nosso pequeno canal aqui no YouTube de conversas sobre canivetes, ferramentas e outras coisas mais, música também, por que não? Hoje eu vou falar desse carinha aqui, ó, esse é o Midnight Minitamp, um dos canivetinhos da Victorinox mais desejados, por ser o mais completo deste tamanhinho, menos de 6 centímetros, uma maravilha, uma joia de canivete. Nesse caso ele tem uma lanterninha, a pilha ainda está funcionando, mas eu vou trocar esta pilha, porque algumas pessoas têm dúvida de como troca a pilha do Midnight Minitamp, existe o Minitamp e existe o Midnight Minitamp que é esse, funções muito semelhantes, mudando apenas um detalhe ou outro, né, esse tem a lanterna e a caneta, o Minitamp tem as ferramentas normais e tem o, a pincel palito, né, vamos falar dele, vamos mostrar como é que troca essa ferramenta, Nossa chave Pix sempre aparece aqui para pequenas doações, é o nosso e-mail, firmoneto.com.br, recebemos pequenas doações, isso ajuda pra caramba o canal, tá certo? Vamos ver como é que troca a pilha do Midnight Minitamp, que não tem segredo nenhum, esse canivete tem alguns segredos, por exemplo, deixa eu falar, mostrando a pilha e a gente volta pra concluir, vai lá, roda a vinheta. Gente, aqui tá o Midnight Minitamp, eu vou dizer pra vocês que eu sou muito ruim, pouco habilidoso com as coisas com a mão, tá, até pra fazer um nó eu tenho dificuldade, esse é um dos canivetes que eu mais gosto, quer dizer, é o mais completo suíço, se você quer um suíço completo pra ter no bolso como chaveirinho, é esse aqui, Midnight Minitamp, tem o Minitamp sem ser Midnight, esse é Midnight porque tem a lanterna, ó, a lanterninha tá boa, tá, só tô preocupado com o tempo dessa pilha aqui, por isso vou trocá-la, meu amigo Fernando me deu uma pilha, ou bateria, não sei como é que você chama aí, aqui no Nordeste a gente chama de pilha mesmo, tem uma molinha também, ó, eles me deram uma molinha pra tesoura, ah, cara, foi mesmo, eu agradeço, acho que isso aqui foi o Elton, Elton Leal, cara, ou foi o próprio Fernando, não me lembro, foi o presente de um dos amigos, eu não tenho nem onde conseguir isso. E como é que a gente faz? A pilinha desse bicho fica aqui, deixa eu explicar logo de cara uma coisa aqui, vocês conhecem as funções, né, não vou precisar passar função por função, não é isso? Ou vou? Se for, diz aí que eu faço outro vídeo passando, a gente tá atrás de pau também, não tá sem ter o que falar, ó só, é, deixa eu tirar a molinha daqui, deixar a bateria aqui, deixa eu ver a bateria aqui, aparentemente tá sem marca, né, não dá nem pra dizer a referência dela, mas se os amigos verem aí, o Daniel Alencar, o Adriano Pereira vai dizer, que pilha é essa? A gente vai tentar ver, é, lembrando a vocês, o que é que eu ia lembrar pra vocês? Sim, que eu fiz uma das lives, em uma das lives, a gente fazia live aqui no canal, né, em uma das lives eu pego este canivete e jogo dentro de um copo d'água, porque a grande polêmica era se esses canivetes que tem essas conexões aí podem levar água, né, e todo mundo dizia que não, 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 jamais não faça isso, isso é uma loucura, bom, na live eu vou ver, agora pra eu saber qual é a live, amigo, por isso que é bom, você vai assistir todas as lives agora do canal, pra que você diga, ah, achei, tá aqui, foi uma das lives, tá, que eu botei esse canivete dentro d'água, pra mostrar que era possível com ele sim botar na água e que ele suportava a água sim, que não ia parar de funcionar, faz tempo essa live, deve fazer mais de ano já, e ele tá até hoje funcionando, deixa eu pegar o alfinete aqui, que tá no meu Esparta, e a gente vai fazer o seguinte, ó, tem uma gavetinha aqui, que eu não tô vendo porra nenhuma, porque eu sou cegueta, mas vamos lá, tem uma gavetinha aqui, e a gente vai empurrar essa gavetinha aqui, gente, ó, pra quem tem o Midnight Mini Champ, não sei se vocês estão vendo aí, né, a gente vai empurrar, na verdade a gente empurrando aqui não empurra a gaveta não, a gente empurra a pilha, e vai tá duro, viu, com certeza vai tá duro, era bom aquele negocinho de celular, né, aquele negocinho de abrir gaveta de chip de celular, não é isso? Era o ideal, o alfinete é muito fino pra empurrar essa pilha aqui, mas vamos lá, ó, abriu, acho que abriu, abriu, olha, aqui está a pilha, deve ter ponto de ferrugem, eu botei WD-40, viu gente, não vou mentir, eu empurrei WD-40 aqui dentro, pra evitar oxidação, já ajudou, viu, porque eu já não tô sentindo mais oxidação da outra vez, que eu fiz, eu tava sentindo oxidação, é nessa posição, né, nem sei se é nessa posição, deixa eu testar de novo, é não, ó, ó, pra aí, bicho, homem enrolado do cão, eu sou muito ruim, gente, com as coisas manuais, sabe, muito ruim, peraí, abriu, é porque tem que empurrar a pilha por aqui, e é uma gavetinha frágil, não tem nenhuma vedação aqui, viu gente, então, quando eu botei ele na água, a água entra dentro do canivete, tenta bater na pilha, bate nos contatos aqui, ela sobreviveu, viu, ave maria, tá presa aqui, vamos lá, eu acho que é assim, eu vou testar ainda esta pilha, ó, ó, tá boa ainda, inclusive eu queria outra pilha dessa, se meus amigos aí, alguém puder conseguir pra mim, eu quero pagar, tá gente, não quero de graça não, mas vamos ver, durou muito essa, vamos tirar essa daqui do, um cart, esse efeito comprimido, ó, opa, ver se eu consigo pegar alguma imagem aqui, se a câmera vai me ajudar, talvez não vá, que pilha é esta? se eu não conseguir, eu pego uma lupa, deixa eu acender uma luz aqui, a que tá pra cima é a nova, tem que saber disso, eu tô fazendo um vídeo sem pressa, viu gente, saindo da cadeira, deixa eu acender uma luz aqui, ver se eu vejo melhor, aqui direto dos estúdios, canivetes e músicas, era pra estar com luz desde o começo, né, né, teste, vamos ver aqui, se eu consigo focar, será que eu consigo? Não vou conseguir não, é difícil, é, tá ruim gente, tá ruim de focar, viu, bom, não quer focar, bom, eu vou tentar focar com a, vamos ver se a gente pega na lupa agora, foca, será? Será que rola? Deixa eu pegar aqui na minha estante, um canivete com lupa, explorer, a melhor opção, né gente, com lupa, tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa com vocês aqui, acho que não vai conseguir não, impossível, ah, talvez eu consiga, viu, não mostrando a vocês, mas veio aqui eu, pra passar pra vocês, pra botar aqui, ó, minha nossa senhora, dá pra ver não essa bexiga, ó, LR 1130, made in China, MAXELL, acho que é isso, MAXELL, LR 1130, 096 HG, made in China, gente, vai aparecer aí, foi o que deu pra ver, viu, vamos botar aqui, e vamos, ah, mais forte, tá vendo, funcionou, funcionou, agora eu tô em dúvida se eu deixo aquela e guardo essa, acho que é melhor, né, eu acho que eu vou botar aqui, ainda tem carga de volta e guardar essa, né não, porra, enrola no plásticozinho, né, e vou ter uma pilha mais pra frente, se ela ainda tá funcionando, porque essa perreia, né, quer que eu diga a verdade, eu queria só fazer o vídeo, eu queria só fazer o vídeo, eu não tinha testado a pilha ainda, fazia tempo que já tá comigo, você vê que coisa de qualidade, né, ó, é uma gavetinha, veja aqui, não tem vedação nenhuma, tá, ó, não tem vedação nenhuma, bom, funcionou, como vocês viram, tá, eu vou, se inscrevam no canal, compartilhem aí, quem tem dúvida, não é possível que alguém tenha dúvida, se eu conseguir, qualquer pessoa do planeta Terra consegue, porque eu não tenho habilidade nenhuma com as mãos, ih, rapaz, o plásticozinho aqui, ó, vou enrolar com a fita durex aqui, e vou guardar essa pilhinha pra uma ocasião mais adiante, vai que eu preciso, né, isso aqui é pra você subir uma escada, no escuro, ver um buraco, uma fechadura, achar alguma coisa dentro do carro, é excelente pra isso, esse tipo de canivete, e as funções vocês conhecem, né, gente, do Midnight, Midchamp, se não conhecer, diga aí, vamos junto pra gente encerrar se olhando? Pois é, gente, eu super aconselho esse canivetinho, tá, viram que não tem segredo nenhum, foi mais uma ideia pra gente fazer um vídeo, né, eu nunca tinha trocado, como eu disse, em uma das lives aí, que eu não sei como localizar, a gente tem mais de 1500 vídeos já no canal, em uma das lives que eu fazia com o meu querido amigo Fabiano Inácio e Moisés Evangelista, ficou essa dúvida, pode botar na água ou não pode, porque como vocês viram, não tem nenhuma vedação, onde fica a pilha, eu botei ele dentro de um copo d'água, deixei ela parte da live dentro do copo d'água, quando tirei, enxuguei, acendi, e a lanterninha tá funcionando até hoje, eu, como disse, vou guardar a pilhazinha, porque essa ainda tá funcionando, é uma coisa que eu uso pouco, não é uma lanterna, né, não sei quantos mil lumens, é uma lanterninha pra você achar uma coisa no carro, ali no chão do carro, pra você, sei lá, subir uma escada escura, achar o buraco de uma fechadura, é bem útil isso aqui, viu, afora todas as ferramentas dele, que são bastante úteis, é o chaveiro mais completo do mundo, digo eu, o que é que vocês acham? Minichamp ou Midnight Minichamp? Gente, nossa chave pix aparece aqui, é o nosso e-mail, pequenas doações, a gente agradece, recebe, ajuda muito, ajuda a manter o canal no ar, tá, nós somos, só pra responder algumas provocações que ocorrem aí, nós somos, gente, tem gente porque eu fiz alguns vídeos, dei, gente, a nossa posição política, ela não é o assunto central aqui do canal, mas ela tá, ela tá meio que transparente, é meio que notório, e algumas pessoas provocam achando que existe alguma vergonha, eu sou de esquerda, minha formação é de esquerda, eu preciso do Estado, o canal é um canal de esquerda, nenhuma pauta de direita, muito menos de extrema direita, será defendida aqui, ponto final, não tenho nenhuma vergonha disso, tenho muito orgulho disso, vergonha eu teria se eu fosse de direita, eu morreria de vergonha sendo eu quem sou, pessoa pobre que precisa do Estado, vergonha eu teria se fosse de direita sendo eu quem sou, como eu não sou, eu tenho maior orgulho, então para de provocar com essas perguntas aí provocativas, que eu acabo caindo mesmo, olha aí, tá vendo, joga isso que eu vou e mordo, simples assim, você é muito bem-vindo aqui, independente de sua posição política, mas a nossa aqui é clara, sei que é um dos únicos, talvez um único canal desse segmento, que fala dessas coisas, canivetes, ferramentas, facas, lâminas, mas tem música no meio né, mas é um dos únicos canais desse segmento, que revela abertamente, isso traz prejuízos grandes sim, para o canal, traz pessoas deixando o canal, outros vêm também, tá, outros vêm também, graças a Deus, eu agradeço, e pessoas deixando o canal, baixas visualizações, ok, eu estou assumindo esse ônus, não escondo, nunca escondi isso, agora não vou estar em todo o vídeo repetindo isso, sou de esquerda, tenho o maior orgulho disso, tá bom meu irmão, e defendo isso em qualquer lugar, em qualquer situação, onde tenha que defender isso, sem querer humilhar quem não é, né, sem querer humilhar quem não é, se não for golpista, é muito bem vindo aqui, se for golpista, pode pegar lavanda, desaparece daqui, que eu já estou de saco cheio, bom, já que não teve vinheta preparada, foi a produção que não preparou, todos da produção serão demitidos hoje, tá, mas terão todos os seus direitos trabalhistas pagos, férias décimo terceiro, aviso prévio, férias proporcionais, tudo, tudo que esses comunistas criaram, e deram para a gente, Ah, canivete amigo, estás no meu bolso, e és tão antigo, reggae, 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 Ah, canivete amigo, estás no meu bolso, e és tão antigo, quem sabe faz ao vivo,